Comprar casa é coisa de otário, será mesmo? Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu quero responder essa pergunta na verdade eu quero dar a minha opinião sobre essa afirmação que o Marcelo Veiga fez em um dos vídeos que ele fez na verdade eu trago esse vídeo porque a Nina, que é uma das seguidoras aqui do canal ela me escreveu pedindo que eu desse a minha opinião sobre esse assunto e sobre essa afirmação que o Marcelo Veiga fez lá no vídeo dele e você pode ter acesso ao vídeo do Marcelo clicando aqui no link da descrição o Marcelo deu várias ideias bem interessantes boa parte do que ele diz nesse vídeo eu concordo e eu pensei que nesse vídeo seria bacana eu apresentar o conceito e os motivos do Marcelo para afirmar que comprar casa é coisa de otário e eu quero dar a minha opinião sobre esse assunto vamos lá então lá no vídeo o Marcelo começa explicando que existem dois conceitos dentro da nossa sociedade em relação a comprar a casa própria o primeiro conceito que é o senso comum diz que é melhor você comprar a sua casa própria o quanto antes que ficar morando de aluguel não vale a pena porque se você ficar morando de aluguel você vai passar a vida inteira sem investir em nada que você vai passar a vida inteira e não vai ter conquistado nada que valeria mais a pena você comprar a sua casa própria mesmo que você tenha que pagar um financiamento por 30 anos que depois desses 30 anos você teria então uma casa que é um bem físico que você pode tocar e que pelo menos vai te dar uma segurança no final da sua vida e eu entendo esse conceito e eu entendo esse senso comum mas a grande ideia aqui é que nessa primeira opção você não vai fazer nenhum tipo de investimento e se você não conseguir realmente fazer nenhum tipo de investimento se você não tiver nenhum tipo de disciplina talvez seja mesmo mais interessante você comprar uma casa pagando um financiamento por 30 anos pagando 2, 3, 4 imóveis em juros e esse aqui é o senso comum isso aqui é o que o seu pai vai dizer o que a sua avó vai dar de conselho pra você agora, tem uma outra opinião que é a opinião base dos educadores financeiros então se você pesquisar na internet comprar ou alugar o que vale a pena comprar uma casa ou alugar uma casa você vai enxergar na internet vários artigos e vários vídeos de educadores financeiros provando por A mais B que vale mais a pena você ficar alugando e investir o dinheiro que você usaria pra comprar a casa própria e aí eu quero dar um exemplo bem simples aqui pra te mostrar como isso aconteceria imagina que você quer comprar uma casa de 300 mil reais que você tem 100 mil reais pra dar de entrada e você pegaria 200 mil reais de financiamento esse financiamento de 200 mil reais você precisaria pagar mensalmente um valor de 2.500 reais então essa seria a opção número 1 comprar uma casa de 300 mil reais com 100 mil reais de entrada e 2.500 reais por mês de prestação do financiamento já a opção número 2 é você ficar alugando uma casa do mesmo nível que a outra casa só que esse aluguel custaria pra você 1.500 reais por mês então você consegue enxergar que nessa opção número 2 você teria 100 mil reais pra investir e você também teria mil reais por mês sobrando pra fazer esses investimentos a grande questão aqui é que a grande maioria das pessoas não pega esse dinheiro que sobra e não pega esses mil reais que sobram e aqueles 100 mil reais que ele daria de entrada a grande maioria das pessoas não pegam essa grana e fazem outros investimentos então poucas pouquíssimas pessoas tem a disciplina pra aprender sobre os outros investimentos como tesouro direto como investir em CDBs ou como investir em ações poucas pessoas fazem isso e tendo isso em vista tendo isso em vista talvez não seja tão ruim você usar a opção número 1 que é você comprar uma casa mesmo usando financiamento então vamos resumir aqui qual que é a minha opinião em relação a isso a minha opinião é tanto a opção número 1 como a opção número 2 elas requerem que você estude que você aprenda e que você entenda as duas opções uma vez que você entender as duas opções uma vez que você entender que você pode muito bem guardar um certo capital que você iria usar pra comprar o imóvel você pode guardar esse dinheiro e investir esse dinheiro se você tiver a disciplina se você tiver a vontade de estudar os outros tipos de investimento ou ainda estudar o mercado imobiliário e investir em imóveis e aí nesse patamar de investir em imóveis não é você comprar uma casa como forma de moradia mas se você comprar uma casa ou várias casas como forma de investimento aonde você compra e revende ou aonde você compra e aluga pra ganhar renda se você tiver essa disposição de guardar e investir essa opção aqui ela é muito, muito melhor do que essa opção de comprar a casa eu repito aqui e eu quero deixar bem claro que você não é um otário se você decidir comprar uma casa usando um financiamento ou se você tiver os 300 mil reais e for comprar uma casa você não é um otário se você fizer isso você não é um otário se você ficar alugando e você decidir investir o seu dinheiro e fazer o seu dinheiro crescer a ponto de criar uma renda passiva e criar liberdade financeira pra você e alcançar o seu primeiro milhão por exemplo as duas opções são válidas você pode ficar rico você pode alcançar a liberdade financeira usando os dois caminhos porque você poderia muito bem fazer o projeto pra comprar a sua casa própria primeiro e depois construir seus investimentos e criar riqueza suficiente criar um patrimônio suficiente a ponto de você viver de renda por exemplo então na minha opinião você não é um otário se você estudar se você aprender e se você tomar as suas decisões embasadas naquilo que você aprendeu e você realmente entende essas duas opções e que você não segue simplesmente o senso comum que diz que comprar uma casa é o melhor ou que diz que ficar morando de aluguel e investir é o melhor na minha opinião você tem que entender muito bem as duas opções e você tem que e você tem que tomar a sua decisão de forma consciente isso é é a minha opinião se você na verdade na minha opinião você é um otário se você não vai atrás pra entender isso tudo se você não vai atrás pra realmente fazer e tomar decisões embasadas em conhecimento essa é a minha opinião eu vou deixar aqui embaixo o link pro vídeo do Marcelo eu vou deixar também aqui embaixo o link pro vídeo da Júlia que também fez um vídeo dentro desse dessa área dentro desse tema esses dois vídeos eu recomendo fortemente que você veja porque você vai ver esse mesmo assunto sendo falado de pontos de vista um pouco diferente na minha opinião você pode muito bem comprar sua casa própria mas você deve sim aprender como fazer investimentos você pode muito bem morar de aluguel e ficar investindo o dinheiro que você usaria pra comprar uma casa pra fazer o seu dinheiro crescer o quanto antes as duas opções são boas as duas opções você pode fazer excelentes negócios o mais importante é você entender o que você tá fazendo por fim eu quero deixar aqui um outro assunto que é polêmico também mas que diz o seguinte a sua casa própria não é um ativo eu vou abordar esse tema em um outro vídeo mas de forma bem simples a casa que você compra como forma de moradia ela é um passivo ou seja é algo que tira dinheiro do seu bolso é na verdade um bem de consumo e muitas pessoas tem essa ideia de que a casa própria ela é um investimento na verdade não é ela é um bem de consumo eu não vou me aprofundar muito mais nisso se você quiser que eu fale sobre isso realmente deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou me deixa também um comentário aqui embaixo dizendo o que você acha desse assunto se você acha que comprar imóvel é coisa de otário ou se você acha que ficar alugando é coisa de otário esse assunto é bem polêmico ele não tem uma verdade absoluta eu deixei aqui a minha opinião e tentei apresentar isso da melhor forma possível muito obrigado pela sua atenção deixa aqui embaixo o comentário curte se você gostou descurte se você gostou compartilha com um amigo que você acha que isso pode ser útil no mais é isso vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo até mais tchau